Olha, eu vou falar aqui de um assunto que pra mim é um absurdo até hoje noticiar esse tipo de coisa, mas a gente vai noticiar, porque uma hora tem que acabar, não é possível. O jogador do Goiás, Felipe Bastos, teria sido vítima de injúria racial. Foi na delegacia, procurou os seus direitos, registrou ocorrência. A reportagem tá pronta? Não, nós temos ao vivo aqui a Revana. Revana, tudo bem com você, meu amor? Boa noite. Oi, Silvia, tudo bem? Boa noite pra você, boa noite a todos. Olha, o Felipe Bastos esteve aqui no GEACRE, que é uma delegacia especializada nesse tipo de crime, né, que precisa muito ser divulgado, porque muita gente também é vítima, mas às vezes não sabe onde denunciar. E é isso que nós vamos conversar a partir de agora, como você disse, o jogador foi chamado ali na saída do vestiário por duas vezes de macaco, né, ele perguntou pra esse suposto torcedor do Atlético, é a informação que nós temos até então, pra ele repetir, ele repetiu novamente o macaco. Então hoje ele veio à delegacia pra formalizar essa denúncia, e é esse assunto que nós vamos tratar a partir de agora com o doutor Joaquim Filho Adorno, que gentilmente veio nos dar essa entrevista. Muito boa noite, doutor. Explica pra gente, por gentileza, o que o Felipe contou aqui nesse depoimento. Bem, o jogador Felipe Bastos esteve aqui hoje à tarde e fez o registro de atendimento integrado, que é a nova ocorrência da polícia. E nessa ocorrência ele relatou que foi vítima de injúria racial, conforme você já havia dito. Por duas vezes, no final da partida, após o apito final, enquanto ele estava se dirigindo pra saída, um suposto torcedor do Atlético o chamou de macaco, uma primeira vez. Ele ouviu, ele imaginou que o sujeito de repente não teria coragem de repetir, ele retornou até a pessoa e indagou o que você disse e o sujeito repetiu, macaco. Ele acompanhou, inclusive, essa pessoa e ela acabou sumindo ali na torcida. Como é que as investigações irão ocorrer a partir de agora pra ajudar na identificação, até mesmo se alguém tiver alguma imagem, é importante contribuir com a polícia. Exatamente. Bem, após o registro da ocorrência, a polícia civil instaura o inquérito policial, requisita todas as imagens e nós faremos uma série de diligências pra identificar o torcedor. Eu vi, é importante a gente dizer, eu tava conversando aqui com o doutor Joaquim, perguntando os locais onde mais acontecem esses tipos de crime. Ele citou condomínio, citou local de trabalho, citou infinidade de locais e também estádios. Eu queria que, com base nisso, se você tiver algum questionamento também pra poder fazer pra ele. Na verdade, Revana, meu questionamento é muito simples e eu acho que até é muito óbvio. Eu só queria entender, a lei, ela é muito rigorosa. A gente fala até de crime inafiançável, ou seja, não tem como você pagar uma fiança em relação a crimes de racismo e até injúria racial. O que, na visão de uma autoridade, falta pra que a gente... Eu vou me incluir pra não deixar você, que é ignorante, que não tem caráter pra fazer isso com alguém. Eu vou me incluir nessa junto com você pra ver se alivia a sua barra. O que que falta pra sociedade entender que isso é crime? Isso não se deve fazer, Revana. A Silvia tá dizendo, doutor, o que que falta pra sociedade entender que esse tipo de atitude é crime? Não é apenas um xingamento e pronto, ali, acabou. Quem estuda o tema sabe que nós vivemos um longo processo histórico, em que nós tivemos escravidão e uma série de outras coisas. E isso tá arraigado dentro de muitas pessoas ainda. Então, falta educação. As pessoas precisam compreender que todos nós não somos iguais. Nós somos diferentes, mas não somos um melhor do que o outro. Então, falta essa compreensão. Essa compreensão de que nós precisamos respeitar o outro com as suas diferenças. É isso. Lembrando, Silvia, que tem punição sim, né, doutor? Nesse caso, eu queria que o senhor reinterasse, por favor. Sim, sim. O torcedor identificado, após a identificação dele, ele vai responder por injúria racial. É um crime, é um crime de racismo com pena de 1 a 3 anos de reclusão. Um crime inafiançável e imprescritível. Muito obrigada pela participação e as pessoas que queiram fazer algum tipo de denúncia. Silvia, antes da gente chamar a sonora do Felipe, na entrevista dele falando sobre isso, procurem o Giacre, que fica aqui no Jardim Bela Vista, né, doutor? Exatamente. Para poder formalizar essa denúncia. E agora a gente acompanha a fala do Felipe, reforçando essa importância da denúncia. Vamos acompanhar. As pessoas têm que tomar essa iniciativa que eu tomei hoje, né, de denunciar. Eu acho muito importante, porque a gente vai atrás e a gente, como o delegado falou para mim, como o doutor falou para mim, não fui só eu que fui atingido, né. Foram todas as pessoas que passam por isso todos os dias e não tem uma voz, não tem uma entrevista para dar. Então, a gente precisa denunciar, sim, e buscar soluções para que as pessoas não sofram mais isso e que a gente ache os culpados e punam, né, punam. Porque eu acho que o importante também não é só descobrir quem fez o racismo, mas sim punir e ter uma lei mais severa para que a gente tenha mais respeito com a nossa cor. Torcer para que a gente identifique logo esse rapaz, para que ele sofra a punição que ele merece, porque além dele ter proferido uma vez, ele, de novo, ele repetiu. Então, ele precisa ser penalizado quanto a isso. Ivana, quero agradecer demais ao delegado, sabe as palavras e até pela tranquilidade com que ele pôde conversar com tantas pessoas que se identificam com uma coisa tão ruim como essa, que é o preconceito, que é o crime cometido. Muito obrigada, doutor, pela participação. Ivana, muito obrigada. E às vezes, até hoje, eu escuto falar assim, é muito mimimi. Mimimi, meu amor, é quando você não é a vítima dentro do caso. Assim é mimimi. Mas quando você é a vítima, o seu olhar se torna diferente.